Senhores, vamos hoje treinar penalidades. Não, não, olha aqui, não tem nem cor mais. Ô Bolívio, pega essa rosinha, olha a condição dessa bola, cara. O que é isso? Parece uma bexiga. Ô professor, não tem bomba não? Nós estamos enfrentando uns problemas, cara. Tá difícil comprar materiais esportivos. O que você me sugere que eu faça? Ó professor, bola nova, você acha que eu jogo essas vares aqui, ó? Olha aqui, murcha, parece uma bexiga. O senhor tá falando, o senhor não é o 10? O senhor não é o faixa? Então soluciona o problema, cara, eu sou técnico. Aí sim, 43! Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, professor? Professor, cadê ele? O que é isso aí? O que é isso aí? Então, fiquei sabendo que tava com problema de bola aí, cara. Trouxe duas bolas novas aí, senhor. Presente. Parabéns. Mas como é que o senhor conseguiu providenciar isso daqui? Puxar saco demais, meu Deus do céu. Comprei na Centauro, compor um desconto e segue o jogo, cara. SGJ10, 10% de desconto, cara. Mas não adianta se agradar, você me trouxe duas bolas, murcha. Entendeu? Você quer que eu enche as bolas? Você não faz nada, cara. Dá o jeito aí, ó. Tá beleza. Aqui, professor, enche as duas, cara. Boa, meu jogador. Agora tá bom, né? Boa. Deixa eu ver. Vou ser que tu, ó, pelo menos agora, né? Caprichou, hein? Caprichou. Camisa 10. Vou fazer meu fundamento aqui. Tá bom? Fundamento não precisa, gostou. Opa, da hora. 43. Depois você treina, vai. Senta lá um pouquinho lá. Euska.